Estou aqui com meu amigo Júnior e também vai entrar na coluna Apelido Vitoriense e participar do livro Apelido Vitoriense Vol. 2. Meu amigo Júnior, como é o seu nome de batismo? Como é que você foi batizado? Eu fui batizado com o nome João Severino dos Santos Júnior. João Severino dos Santos Júnior. Dos Santos Júnior, porque é que a cidade toda me conhece por Júnior Facaca? A história é boa. Isso é uma história boa e longa. Quando eu fazia quinta série no colégio Polo e Valente, lá na... Quando você era pirralha assim, que ia para a escola, como é que você era chamado lá? Normalmente as pessoas chamavam o vizinho e tal, antes de Júnior Facada. Não, era Júnior só. Só, só Júnior. Só, só. Isso. Então, onde surgiu o Facada? Essa é a questão. A história do Facada surgiu quando, lá na quinta série, lá no Polo e Valente, uma amiga lá, 12, 13 anos, uma amiga lá me chamou de Facadinha, porque eu catucava, ao falar, eu chamava a atenção dando uma catucadinha na pessoa. Catucando, como era o nome dela? Tu lembra? Edivânia. Nunca mais vi essa menina, mas foi ela que iniciou isso tudo. E de lá pra cá, eu vim carregando isso há uns 30 anos, cara. No início, tu gostava? Não, no início eu reclamava, se ia, mas as pessoas diziam, ah, Júnior, calma aí, que ninguém vai esquecer, ninguém toca mais nesse assunto. Todo mundo imagina que você era um cara que dava facada nas pessoas. É, de forma negativa, mas é o contrário, era só para chamar a atenção e catucando. Era catucando, e aí, filando, vem cá, tal. Tudo bem e tal, aí falavam, mas foi isso. De lá pra cá, disseram, não, Júnior, não esquenta com isso não que vai passar, ninguém toca mais no assunto, e passou aí 32 anos. Você hoje já dá 40 e 50. 44 anos e o pessoal ainda continua. Aê, Júnior Facada, tudo bom? Então pronto, falou aqui nosso amigo Júnior Facada, que é João Severino dos Santos Júnior. Que é mais um vitoriança na cidade, que é mais conhecido pelo apelido do que pelo próprio. Valeu aí, Júnior. Tchau, tchau.